Oi amores, tudo bem? Vocês me pediram tanto a receita do merengue do outro vlog, então eu vim aqui gravar pra vocês. Pra começar, se inscrevam no canal, já curte, dá like, porque o merengue é maravilhoso. E vamos começar. O merengue é bem simples de fazer. A gente tem que fazer a placa de suspiro, que fica embaixo, o creme amarelo, o chantilly e o morango. Fazer não, né? Comprar. É praticamente só isso. Então a gente vai usar 5 ovos, porque a gente usa as claras pra fazer o suspiro e as gemas pra fazer o creme amarelo. 4 xícaras de açúcar. 1 lata de leite condensado, é a mesma medida de leite normal pra fazer o creme amarelo. Uma essenciazinha de baunilha. Eu compro esse creme de leite fresco pra bater o chantilly dessa marca Amélia, porque ele já vem adoçado, é só bater mesmo. E umas 2 caixinhas de morango. Então, vamos lá. Então vamos começar fazendo a placa de suspiro. Eu já engrachei essa forma com manteiga e farinha. E essa é aquela que solta o fundo, eu acho mais fácil. Apesar que outra vez eu não fiz com essa, porque me deu tudo certo. Pra fazer a placa de suspiro, a gente vai usar 5 claras. Então eu vou usar o separadorzinho aqui, porque eu vou usar as gemas no creme amarelo. Bom, separei aqui, ó. E a gente vai usar só as claras agora no chantilly. No suspiro. Vamos jogar na batedeira. E a gente vai acrescentando as 4 ou 5 xícaras de açúcar. Eu já fiz com os 2, aos pouquinhos. Tá bom? O ponto é quando ele fica assim, mais durinho, ó. Não cai. Ó, a gente vai despejar ele na forminha que já estava. Como é que chama isso que eu fiz? Ontada. Ontada. E por enquanto isso, eu deixei o forno pré-aquecendo uns 15 minutos a 180 graus. O que é isso que você está fazendo? Isso é o suspiro, que eu estou colocando aqui na forminha. Pra poder levar ao forno. Vou espalhar ele aqui pra ficar bonitão. Tentar não pegar nas bordas pra não queimar. A gente vai levar no forno, em fogo baixo. Eu deixo sempre no mínimo do meu forno, que é uns 140. E eu deixei uma meia hora. Eu vim em muitos lugares falando pra deixar 15 minutos. Mas pra ele ficar bem assado, assim, uniforme, a placa inteira de suspiro, porque a gente não vai fazer aqueles suspirinhos. Vai fazer a placa. Eu deixo no fogo bem baixo por mais tempo. E vou olhando. Então vamos lá. Agora, enquanto o suspiro tá no forno, eu vou fazer antes do chantilly o creme amarelo. Porque como vai na panela, tem que esperar ele esfriar pra montar o merengue no final. A gente vai colocar uma lata inteira de leite condensado. E a mesma medida de leite comum. Nossa, passa muita sujeira quando eu cozinha. Já vou colocar o leite na própria lata do leite condensado pra não errar a medida. E na receita vão 4 gemas. E aqui eu tenho 5. Então eu vou segurar uma com a mãozinha. A produção falou que eu tenho que segurar com a colher. Então eu vou jogar as 4 gemas aqui, ó. Um, dois. Opa! 3, 4. Deu tudo certo. Calma aí, que eu esqueci um super detalhe. Que eu não coloquei nos ingredientes iniciais. Mas na hora de escrever na tela, eu vou colocar maizena. Ou seja, maizena precisa ser o creme amarelo. Vou pegar maizena. Ah, ia dar super errado sem a maizena. Que absurdo. Liguei aqui no fogo baixo. Me estou misturando o leite com o leite condensado e as gemas. E vou colocar uma colher cheia de sopa de maizena. Bom, ele tá quase no ponto aqui. Eu já vou mostrar o ponto pra vocês. Eu vou pingar umas gotinhas de essência de baunilha. Pra ficar mais mara. Tomei o olho, viu gente? Ó, esse é o ponto do creme amarelo. O suspiro tá assando. Vai olhando e enfiando o palitinho pra ver se o palitinho sai sequinho. Porque varia bastante de forno pra forno. Creme amarelo eu pus na geladeira. Pra acelerar, pra ele esfriar. E eu vou fazer o suspiro. Vou... Vou fazer o chantilly. Dá a medida. Dá pra fazer com dois. Só. Eu vou usar três porque depois fica pra comer com morango. Esse da Melha é ótimo. Porque é só jogar ele aqui. Porque ele não vai amarelar, entendeu? Vai ficar maravilhoso. Não vai dar erro. Você joga aqui e bate só. Ele já vem adoçado. A única coisa que você fazer é deixar ele na geladeira um pouquinho. Ó o chantilly, ó. A consistência dele fica assim, ó. Não cai, tá vendo? Eu vou... Soltar aqui do fundo. Ai, que bonito. Bom, vamos na montagem do merengue. Agora que todos os ingredientes esfriaram. Primeiro o creme amarelo. A gente vai... Vou jogar ele inteiro aqui em cima do suspiro. Que já também esfriou. Só espalhar. Sem erro, gente. Espalha, espalha, espalha. Bom, agora eu vou colocar os morangos picadinhos. Tudo distribuidinho aqui, ó. Pronto. Os morangos todos colocados. Agora que a gente vai colocar o chantilly. Espalhei todo o chantilly em cima e nas laterais. Eu vou jogar um pouquinho de coco pra dar um acabamento que fica mais bonitinho. Bom, agora a gente vai colocar uns moranguinhos em cima pra decorar. Peguei um guardanapinho pra secar eles. Pra não molhar o... Soltar a aguinha no morango e... Estrogar. Ai, que bonito. Gente, pra decorar aí, ó. Como vocês preferirem, viu? Não sei se tá muito bonito isso. E está pronto o meu merengue. Então agora eu vou comer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem em casa, na casa de vocês, deixa aqui embaixo escrito como que deu certo. Se ficou bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dá like. E até domingo que vem. Beijão que agora eu vou comer aqui, né? Hum!